Vem. 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 Vem com a mamãe, filho. Vem com a mamãe. Não, não. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem. 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 Vou pegar o celular. Vem. Vem com a mamãe, vem. Vem com a mamãe. É, mamãe, vem. Vem, ô, meu amor. Vem, vem pro braço da mãe, vem. Vem. Dá o braço pra mim pegar. É hoje, mãe.